Olá, vamos aí para a penúltima aula do curso de ActionScript, a penúltima também desse joguinho aqui que nós estamos fazendo. Agora nós vamos começar a fazer a contagem das vidas. Tem aqui embaixo uma caixa de texto com a fonte Arial, vou pedir para vocês trocarem, vou colocar por exemplo Verdana. Trocar por quê? A versão do CS5 não está incorporando bem essas fontes vindo do CS4, está dando problema em algumas delas. Basta trocar aqui o tipo de fonte, como eu já falei em exercícios anteriores, para que ela funcione beleza. Então, eu coloquei Verdana e ele já vai pegar aquele valor atribuído a ela. Aqui em cima o nome de instância dela, vida underline txt e é um texto dinâmico. Vamos lá então passar as atribuições para essa caixa de texto. A primeira coisa que eu quero que aconteça ali é para o jogador que abrir esse joguinho, ele visualizar quantas vidas ele tem de início. Então, eu vou criar uma variável chamada vida e vou falar que ela vai ser do tipo int, inteira. Por que não pus o u igual eu tinha feito anteriormente aqui embaixo? Perdão, porque se eu coloco o u antes aqui, o que acontece? Ele recebe apenas inteiros positivos e nesse caso eu preciso também de inteiros negativos, que só vai acabar o jogo quando chegar as vidas a menos um. Então, quando tiver zero ainda tem mais uma chance, chegou a menos um, acabou o jogo. E ele vai começar ali com três vidas. Então, eu vou atribuir para essa variável um valor igual a três. Aqui embaixo, eu já vou falar que aquela caixa de texto que nós olhamos ali a instância dela agora, ela vai receber o quê? A instância dela, o nome dela é vida underline txt, ela vai receber um valor em texto e vai receber dentro dessa caixa de texto a minha variável vida, que eu atribuí para ela três. Então, ele vai receber ali, vai me mostrar dentro daquela caixa de texto o valor três. Mas não é bem isso que vai acontecer, ele vai gerar um erro aqui no painel de ações e não me mostrou nada aqui. Por que ele não mostrou? Isso é um erro comum, até acontece bastante quando a gente não presta muita atenção, porque aqui eu tenho um valor inteiro e a caixa de texto só recebe string, só recebe texto. Então, eu tenho que converter a minha variável que está do tipo inteira para uma variável string. Para isso, eu utilizo o parâmetro toString. Vou dar um ctrl enter e ele já vai exibir para mim lá embaixo a quantidade da minha variável. Só dei mole aqui que eu coloquei, está pressa, foi tanto que eu esqueci de colocar os parênteses aqui para finalizar os parâmetros da função. Ixi, estou desesperando ali, coloquei, foi mais um asterisco lá. Deixa eu consertar isso aqui. Vamos lá. Prontinho, sem querer eu bati ali no asterisco. Então, ele vai colocar e vai me mostrar para mim aqui embaixo que o início de variáveis de vidas que eu tenho, então, é 3. Mas o que tem que acontecer? Vai perder uma vida quando a Vaiana colidir ali com o bonequinho, com a Donizete. Então, vai subir ali uma vida toda vez que isso acontecer. Como que eu vou fazer aqui, então, para que isso aconteça? A primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse caso, é fazer o seguinte, diminuir um valor daquela variável, né, vida minha. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui embaixo da condição onde eu tenho ali o acontecimento, né, do evento que faz a colisão, faz o teste da colisão aqui onde está a recomeçar. E vou fazer o seguinte, toda vez que tiver o encontro, esse hit, ele vai fazer vida, que é a minha variável, ela vai receber ela mesmo, menos um. Então, vai diminuir um. Isso aqui em programação, a gente pode fazer o seguinte, para ficar mais fácil ainda, vida menos menos, que é ela mesmo, menos um. Vou dar um Ctrl Enter e vou forçar a colisão. Diminuiu? Nada, né, continua 3 ali do mesmo jeito. Por que que não diminuiu? Não adianta só eu fazer isso aí, eu tenho que atribuir, né, para a minha caixa de texto, esse novo valor que ela vai receber. Eu retirei ali um, realmente, de cada vez que colidiu, mas eu não falei em momento algum que a minha caixa de texto vai mostrar ainda. Então, eu tenho que atribuir esse novo valor para dentro da minha caixa de texto. Como que eu faço isso? Eu vou copiar, na verdade, o que me mostra, né, esse parâmetro aí, que é esse aqui de cima, o que a minha caixa de texto recebe aquela variável, e vou colar aqui dentro da minha condição. Vamos lá. Prontinho. Ctrl Enter. Toda vez que colidir, ele vai mostrar lá menos um, ó. Dois, agora aqui um. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Quando chegar a menos um, ó lá, está menos dois, menos três, quando chegar a menos um, vai terminar o jogo. Então, até a última aula aí, na próxima aula a gente finaliza o joguinho.